O Doutor O Doutor O Doutor Que tá cavado, velho, o remédio é carminão Olé! Tem um bonito adora, tua barulho de moda Tem jeito ou não, tem jeito ou não Amigo velho pra você, tem jeito ou não Amigo velho pra você, tem jeito ou não Esse negócio de dizer que droga é nova Muita é gente de jantar, a frega é de rio Os dois modinhos que são bem dentro Tô longe ou vai lá, não se dá longe Até ligar o tempo, mas não se iluda, amigo É violeta, não, só tá droga nova Não tem jeito ou não Mas certo mesmo é o ditado do povo Que tá cavado, velho, o remédio é carminão Mas certo mesmo é o ditado do povo Que tá cavado, velho, o remédio é carminão Mas certo mesmo é o ditado do povo Que tá cavado, velho, o remédio é carminão Vamos, 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 quem quiser me tá E o Piauí